Bem-vindos a mais uma Sacada de Ouro Podcast, que todo domingo entra uma entrevista nova às 18 horas. Hoje eu tenho o prazer de receber o querido Márcio Atala. Bem-vindo, Márcio. É um prazer ter você aqui. Fernanda, o prazer é todo meu. Muito fã. Obrigada. Tive a oportunidade ali, quando eu morava no Rio, de acompanhar alguns treinos, algumas situações com você. Então é um prazer estar aqui. Te acompanho nas mídias sociais, falando de saúde. Então vai ser bacana esse momento nosso aqui. E bom, pra começar, uma lembrancinha pra você ter aqui do programa. Maravilhoso. Que beleza! Gostei muito! Obrigado. Então vamos lá, Márcio. Vamos começar, porque hoje tem uma palestra que chama O Tempo É Agora, que fala muito sobre o futuro. Ninguém pensa do futuro. As pessoas chutam balde hoje de alimentação, não fazem exercício, estão depressivas, estão doentes e não sabem como querem envelhecer. Você já pensou como você quer envelhecer? Penso muito, né? Claro que quando a gente tem 18, 20, 22, 25 anos, você acha que é muito longe. Isso. Mas, com certeza, a gente só vai colher aquilo que a gente está plantando. E essa consciência, ela não é passada para as pessoas, pelo menos num país como o nosso. Então, com certeza, a gente vai envelhecer, o reflexo vai ser o nosso estilo de vida, aquilo que a gente faz na maior parte dos nossos dias. Uma vez eu conversando com o meu irmão, faz tempo isso, ele mora nos Estados Unidos, e eu não lembro exatamente a pergunta que eu fiz para ele, ele me respondeu o seguinte. Eu tinha que tomar uma decisão. Ele falou, você pode viver a vida como se não houvesse amanhã, mas provavelmente ele vai chegar. E você pode viver a vida pensando só no amanhã, mas, pô, pode ser que esse amanhã não chegue, mas a chance é muito pequena. Então, esse equilíbrio é que eu acho que é difícil para as pessoas encontrarem, viver a vida com mais estilo de vida, mas incorporando coisas que, enfim, vão fazer sentido no momento. Perfeito. Eu gostaria de ouvir como é desenvolvida a dieta Mind, quais são os benefícios para a saúde cerebral? Então, primeira coisa em relação à dieta que eu sempre gosto de falar, é que você não vai encontrar nenhum tipo de dieta que vai te fazer muito bem. Isso. Onde você come mais calorias do que você gasta. Então, o princípio básico, independente da linha que você for seguir, é você encontrar esse equilíbrio. Você vai encontrar defensores de várias dietas, né? E nenhum deles vai criticar o movimento. A atividade física, ela vai ser base no estilo de vida. E aí, dentre essas alimentações, uma que sempre se destacou foi a Mediterrânea. Então, quando você olha, já são seis anos seguidos, escolhida a melhor dieta do mundo, porque tem benefícios para o nosso cérebro, para o nosso coração e tal. Mas as pessoas também esquecem que naquela região, quem vive lá faz muito movimento. É uma combinação de coisas. E aí, essa dieta mediterrânea, ela traz muitos benefícios para a nossa mente, para o nosso cérebro. Junto disso, tem uma outra dieta, DASH, que ela é muito voltada para controle de pressão arterial. Onde você controla principalmente quantidade de gordura, de sal, de açúcar. Você privilegia legumes. E essa também é uma dieta que se mostrou muito eficiente para a nossa cognição, para a nossa memória. Então, essa dieta MIND, ela é uma junção dessas duas dietas, né? Então, você vai sempre privilegiar os alimentos in natura, mais fibras, legumes, verduras. Você vai evitar os processados. Então, é uma dieta que realmente, se você buscar a junção dessas duas, ela vai trazer enormes benefícios. E eu digo, não só para a nossa saúde cognitiva, do cérebro, mas com certeza para a nossa saúde metabólica, para a nossa saúde como um todo. É, hoje é mais do que sabido que o leite, a farinha e o açúcar são inflamatórios, né? Se você tirar isso da dieta, você vai melhorar muito em todos os sentidos. É, você, é aquilo, né? Tem, claro, tem pessoas que, você vai pegar exemplos de lugares no mundo onde a pessoa consome leite e é altamente saudável. Mas aí você tem que olhar a alimentação num todo. Mas, claro, que você tem hoje, bem claro, que excesso de açúcar, excesso de sal, enfim, de refinado, tudo isso é inflamatório para o corpo. E você vai evitar. Você não vai consumir excesso, né? Tem pessoas que conseguem tirar, tem outras que vão consumir bem menos. O que acontece hoje é uma oferta tão grande de alimentos que as pessoas vão consumindo, consumindo sem perceber, sem saber o que estão comendo e a conta chega. Sem ler o rótulo, né? Agora eu comecei a ler os rótulos, você fica impressionado de coisas que tem no rótulo, né? Primeira coisa que... Adulcorantes, todos os tipos. É, a primeira coisa que se eu tivesse algum poder eu faria era aumentar a letra do rótulo. É difícil ler, viu? Você fazia assim, né? É, você fazia... Mas é isso mesmo, ninguém lê rótulo. Ninguém lê rótulo. Qual o motivo as pedras nos rins aumentam em cerca de 20% no inverno? É uma combinação de dois fatores, basicamente, né? Por si só, a gente busca nessa época alimentos mais gordurosos e com muito mais sal. Só que isso não é motivo de desencadear. É que nessa época do ano, a gente bebe menos água. Você tem uma hidratação muito menor. E aí, quando você junta essa falta de hidratação com alimentos mais ricos em sódio, você acaba levando a esse quadro. Então, a sociedade brasileira de nefrologia, ela alerta muito nessa época do ano, principalmente para uma boa hidratação. Perfeito. Abordar um tema que ainda é tabu entre a comunidade masculina é o autoexame. Você pode abordar o procedimento de prevenção do câncer de testículo? Você tem um problema que é cultural, educacional, e aí eu não vou dizer só do homem, se a gente extrapolar isso para a grande população brasileira. Então, autoexame de mama para mulher, o homem com testículo, por exemplo, ou se você vai ter que fazer o exame de próstata, são exames que não são estimulados e você tem um preconceito, acho que cultural do brasileiro. E aí, o que acontece? Quando você não faz esse diagnóstico precoce, a chance de cura é menor. E esse é que é o problema. Então, acho que tem um problema cultural. E quando você quer mudar com uma política de saúde pública, eu tenho certeza que se consegue. E eu sempre dou como exemplo o cigarro. O Brasil tinha quase 35% da população fumante na década de 80. E aí começa uma campanha de rótulo, de aumentar o preço do cigarro, um monte de coisas, mas uma política de saúde pública eficiente, hoje o Brasil tem menos de 8% da população fumante. Então, para você quebrar esse preconceito, essa coisa cultural, você tem que fazer um trabalho que vem de baixo para que as pessoas façam isso. Vai ser muito mais barato, porque é aquilo. Se você descobre um câncer precocemente, além da chance de cura ser muito maior, o custo é muito mais baixo desse tratamento quando você pega numa fase avançada. Verdade. Sabemos que a celulite pode ter influência genética, mas também está muito ligada aos maus hábitos da vida. Quais são as melhores maneiras de preveni-las e como reduzirem mulheres com o quadro excessivo delas? Olha, não tem jeito. Quando a pessoa tem muita gordura, está muito acima do peso, e a gente tem que lembrar que 64% da população brasileira está acima do peso, mais de 25% obesa, é natural que isso apareça, né? Porque até a forma da gordura, quem já viu um quilo, dois quilos de gordura, sabe que a forma dela é como a da celulite ali. E aí você comprime ali a pele e você tem aquele aspecto. Obviamente a alimentação, como você disse, tem alimentos que são inflamatórios, que você pode evitar, mas entrar numa alimentação que ela está adequada ali ao seu gasto calórico, fazer atividade física, ganhar massa muscular, se hidratar, então é um conjunto de coisas que você vai fazer e que você vai atenuar esse problema. Agora, se você é sedentário, tem pouco músculo, está com excesso de peso, não tem como não ter. Vivemos numa selva de pedra, com prédios por tudo que é lugar, carros, motos, poluição ambiental. Como minimizar os efeitos que ele provoca diariamente em nossa saúde? Olha, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, que é o seguinte, saber o que precisa ser feito, a gente sabe. Então, se você perguntar para qualquer pessoa se exercício faz bem, se a alimentação é importante, se a poluição faz mal, isso todo mundo sabe. O ponto é que a gente se adequa ao meio ambiente. E o nosso meio ambiente hoje, ele oferece tudo de ruim para o nosso corpo. Então, ele oferece muita tecnologia e a gente vira sedentário. Uma oferta de alimento absurda, então você come muito mais do que você precisa. Um excesso de informação, você tem informação a todo lado, em todo local, você pega a home de um site, você olha, tem 200 manchetes, dali a pouco você nem sabe o que você leu. E, obviamente, você tem um nível de poluição e desenvolvimento nas grandes cidades que é muito grande. E você está vivendo nisso. Então, se você não parar, começar a refletir o que realmente tem valor para você, o que é importante para você, e como eu vou mudar o meu meio ambiente, porque eu reajo ao meio ambiente. Desde que o homem evoluiu lá de trás, ele vai reagindo ao meio ambiente. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com um urbanista em Boston, chama Jeff Speck, e ele é especialista em design de cidades. E eu falei, pô, mas tudo bem, o que você está falando é perfeito, mas e em São Paulo, que eu vivo numa cidade? Ele falou, faz o seguinte, viva como uma tartaruga. Falei, como assim? Ele falou, é um estilo de vida onde você procura fazer tudo muito próximo e que você possa fazer caminhando. Obviamente, eu consegui adequar, porque tem uma condição. Mas e quem não tem? Tem que criar. Você tem que tentar mudar o seu meio ambiente. Que nem, eu brinco, quando eu vou na casa da minha mãe, óbvio que eu como mais do que na minha. Porque a quantidade de comida ali é um absurdo. É verdade. Entendeu? Então, a gente estar atento ao meio ambiente vai ser fundamental para a gente envelhecer bem. Se a gente só reagir inconscientemente, a gente vai para um lugar muito ruim. A gente tem que procurar uma academia, um parque, perto de casa, de tudo, ou perto do trabalho. Você falou de poluição, né? Então, você tem pesquisas mostrando que quem mora perto de parque tem uma expectativa de vida até cinco anos maior. E aí, você pode viajar, pode ser porque o ar é melhor, sim, mas pode ser também porque você saiu para caminhar. Então, é uma série de coisas que te levam a isso. Verdade. Muitos brasileiros ignoram problemas de pressão alta, tratando apenas quando estão convalescidos. O que você fala disso? Pois é, grande verdade, né? Pessoas instruídas, você conversa. Não, não. Eu não estou sentindo nada. Tudo bem, é uma doença silenciosa, igual o diabetes, entendeu? E é super perigosa. E as pessoas têm a falsa sensação que, ah, eu tomei o remédio, está controlado, eu estou curado, eu não preciso tomar remédio. Não é assim. Então, eu fiz uma intervenção em Jaguariúna, em 2016. Então, a nossa ideia era ficar um ano e mudar o estilo de vida da população. Então, ia em todas as unidades básicas de saúde. E a nossa ideia lá era controlar as taxas das pessoas que tinham diabetes e hipertensão. A média do Brasil é que a cada 100 pessoas que têm diabetes e hipertensão, só 8 controlam a taxa. Quer dizer, o cara está sendo medicado, não controla. E em Jaguariúna era mais ou menos isso. E aí, a gente saiu lá depois, um ano depois, com 40% das pessoas controladas. Mas era um trabalho difícil. Vou lembrar um caso de hipertensão. O cara chegou, mediu a pressão super alta. Aí, a moça falou, mas o senhor tomou remédio? Ele falou, não. Já estava boa outro dia, eu parei de tomar. Hum, o senhor tem que tomar, eu não posso... Como que eu vou fazer o controle se você não está tomando? Eu vou te dar o remédio e você volta daqui 2 horas. Tá bom. Ele tomou o remédio. Aí, quando eu saí da UBS, tem um bar em frente e ele está lá tomando uma cachaça. Quer dizer, aí ele vai voltar, a pressão não vai estar controlada. Então, também tem um trabalho muito grande aí, porque mais de 50% da população acima de 50 anos é hipertensa. É triste. É triste esse dado. Olha, tem um dado bom da Prefeitura de São Paulo. Todo o dinheiro da Secretaria de Esportes de São Paulo, todo, a verba inteira, ela é menor do que a verba só para comprar remédio para hipertensão e diabetes nas unidades básicas de saúde. Então, olha como é louco, né? A gente está tratando a doença, mas a gente não está tratando a causa da doença. É, o problema é que a gente não... Remédio é o quê? Para remediar. Não é para tratar nada, né? A gente não trata... Agora, fazer ozônio. Você conhece ozônio? Conheço. É fantástico, né? Eu fiz no joelho, inclusive. Eu fiz hoje, por acaso. Mas, estou dizendo, ozônio, que nem eu falo. Você que tem muita entrada com as autoridades, eu falo que tinha que ter uma máquina de ozônio nos hospitais ou numa ambulância. O cara sofre um acidente. Põe ozônio, ele vai matar todas as bactérias, tudo. Vai chegar lá no hospital já com menos remédio para você gastar. Menos chance de criar uma complicação maior. É assim, eu acho que é incrível isso. O ozônio, eu acho que chegou para ficar, porque você vê os diabéticos, as pessoas que amputam. É incrível. Isso é uma complicação muito... É muito triste. Qual a ligação direta com os rins, sabendo que a negligência do tratamento destrói esse órgão vital? O rin vai filtrar tudo, né? E aí, a gente pode falar, ao mesmo tempo que, enfim, você tem essa função renal, né? Você sabe que o rin é muito forte, porque, pô, olha que tanta coisa ruim a gente faz, ele tá lá, mais excesso de medicamento, pouca hidratação, uma alimentação ruim, tudo isso vai sobrecarregando com o tempo. O grande ponto foi a pergunta inicial que você fez. É, como que eu quero envelhecer? Então, se eu não tô pensando nisso no médio prazo, no longo prazo, qualquer estilo de vida... 52. Eu também. Você faz quanto? Faz em agosto. Agora. É, dia 14. Você é dois meses mais velho que eu, que eu faço de outubro. Mas é isso. Então, é tudo como a gente quer chegar lá. E... E essa conta chega, viu? Você sabe que... Um último estudo que eu tive acesso aqui em São Paulo, os últimos 11 anos de um paulista são vividos com dependência. É muita coisa. Em países como a Coreia do Sul, por exemplo, só três anos. Conta que você que... É, fui pra Coreia e eu entrevistei um ministro lá e por que eu fui pra Coreia? Porque é um país que tem uma expectativa de vida de 85 anos e menos de 5% da população é obesa. 4,2%. E eu fui entender o porquê que isso acontece lá. E eles desenvolveram desde a década de 70 uma política de saúde pública que tem como pilar principal a atividade física. Então, todo o imposto que é arrecadado com cigarro é pra financiar o programa de qualidade de vida deles. Na alimentação, eles são muito rigorosos na questão do tamanho das porções. Então, eles têm... Eles têm lá culturalmente o legume fermentado, um peixe e arroz em todas as refeições. Aí você fala, pô, mas eles comem muito arroz. Mas é uma porção pequena e tem sempre legume fermentado. Você tem sempre um peixe. E porções pequenas. E aí, em determinado momento, eu fiz uma pergunta pra ele. Falei, até quantos anos vocês querem esticar a expectativa de vida aqui? Ele falou, essa nunca foi nossa preocupação. A preocupação nossa era diminuir o tempo de dependência ao final de vida. E na década de 70 eram nove anos. Hoje são três, três anos e meio. Que incrível. Então, ele fala, o programa é exitoso porque a gente faz com que a pessoa viva o máximo possível com autonomia, com dignidade. E isso é fundamental. Conta daquele que você falou, que essa pessoa está há muito tempo no... Eu entrevistei também, era um outro ministro, que o que me levou até lá, porque a Coreia é um dos países mais conectados. Eu lembro que em 2018 já ninguém usava Wi-Fi, porque o chip já tinha o 5G e conseguia a cidade inteira. Era mais rápido você estar ali no celular com o 5G do que pegar uma rede Wi-Fi. Eu lembro que você ia pagar numa loja com cartão de crédito físico, o cara te olhava quase como se você fosse um ET, né? Todo mundo já passava relógio, celular e tal. E eles tinham uma lei lá chamada Cinderela, que eu achei meio radical demais, mas é o que é o seguinte. Se você tem menos de 18 anos, depois da meia-noite, seu sinal de internet, você não consegue conectar. Olha que incrível. E aí eu fui conversando com ele e ele foi explicando que existe um limite tolerável recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que são 3 horas de internet por dia. E que quando eles detectavam isso numa adolescente, enfim, uma pessoa até 18 anos, eles tinham vários centros de dependência e tratamento ao vício de internet. E aí eu fui num deles, eles colocam umas coisas lá na cabeça e tal, mas basicamente eles te oferecem muitas opções de coisas pra fazer que não envolvem o celular, né? Basicamente atividade física, movimento. Então, nas escolas, a aula dura 45 minutos, entre uma aula e outra você tem 15 minutos que você não pode usar celular, que você tem que se movimentar. Que é justamente porque a gente sabe que o movimento ele é fundamental não só pra nossa saúde física, mas com certeza mental. Muito legal. Qual percepção você tem sobre o mundo visto através da nomofobia, uso excessivo do celular? É muito isso, né? Ah, eu... Aqui no Brasil é muito. Eu vejo minhas filhas chegando da escola, né? Na escola também é bom que é proibido de usar. Aí, mas chega em casa, daí fica ali, vê naquela coisa. O último estudo que saiu o ranking ali, o Brasil só perde da África do Sul. Em média fica 9 horas e meia. Sendo que mais da metade desse tempo, 56% desse tempo, em mídia social. E aí, o que eu... Assim, nós somos de outra geração, então eu acho muito chato falar na minha geração era a melhor, não tem nada disso. Mas o ponto é, como que a gente brincava, a gente ia pra rua, tinha que fazer um amigo, tinha que chamar e tal. Hoje é tudo na palma da mão, você não precisa fazer nada. A nossa comparação era no nosso colégio, no nosso clube, na nossa rua. Hoje você tá se comparando com um cara na Coreia que tem uma condição completamente diferente, né? E vários neurocientistas que eu entrevisto falam o seguinte, o nosso cérebro é um coletor de prêmios. Ele funciona, basicamente, de uma maneira que assim, se aquilo me dá uma sensação boa, eu quero repetir. Se aquilo tem uma sensação ruim, eu não quero repetir. E esses algoritmos todos só vão induzindo a gente a consumir coisas que o nosso cérebro gosta. Então, pode ver que tudo que vai entrando pra gente... Você gosta de cachorro, você pesquisou uma vez cachorro, não para de ver... Você tem cachorro. E aí você vai ficando, vai ficando quando você vê se perdeu uma hora lá. Verdade. Então, eu acho que você estabelecer tempo pras coisas parece um pouco radical, mas é fundamental. Mas é fundamental. Hoje é difícil, né? Hoje você vê que as pessoas estão muito depressivas. Por quê? Porque eu quero ter a vida da pessoa que eu tô vendo, daquele artista. Eu quero ter um carro igual a ele. Sem falar da coisa da aparência. Eu tenho um amigo que é o Emílio Surita. Mais de 30 anos, a gente janta toda sexta-sábado. E ele fala muito isso que você fala. O problema das pessoas, ela tá lá numa praia, no Nordeste, muito legal. Putz, que vida boa. Entra no celular, o amigo tá no Tahiti. Que merda essa minha viagem. É tipo isso. É muito triste. Vale lembrar que 70% do mundo atualiza as ferramentas de trabalho, estudos, redes sociais, pesquisas e muito mais. Ok, é ótimo. Eu falo que a mídia social tem um lado bom, mas muito mais lado ruim. É, é. É um pouco isso, né? O como a gente vai usar pra nosso benefício é que a gente vai ter que aprender. Ó, muitas mulheres sofrem com quedas de cabelo em momentos distintos. Esse é um tema que mexe diariamente com autoestima feminina e 50% das mulheres terão que passar por esse quadro em algum momento da vida. Qual o principal motivo que você acha? Você tem uma questão hormonal depois da menopausa, sem dúvida nenhuma, mas você tem a questão de estresse, né? E isso pega muito em mulher, né? Verdade. E aí tem como. Alimentação é importante quando a gente fala de cabelo também, mas você procurar um especialista, você entender a causa desse estresse, você melhorar algumas coisas da sua alimentação, isso pode realmente ajudar. Mas o primeiro passo é procurar ajuda e detectar qual é de fato a origem, né? Mas hoje, você vê na pandemia, a questão do estresse, eu entrevistei um médico de cabelo, enfim, transplante, e ele tava falando a quantidade de mulheres que procuraram logo depois da pandemia por conta disso. O estresse gerou muita queda de cabelo. E ele falava, calma, quando motiva estresse, se a gente corrige isso, volta. Então, por isso que detectar a origem é fundamental. É, eu, pra você ver, que eu que me cuido de saúde, eu tava com a ferritina muito baixa. Gente, agora eu já suplementei a ferritina, tá voltando, eu tô dizendo assim, você tem que estar de olho em tudo. Tem que buscar a causa. Depressão é a doença do século, né? Muitas pessoas, em média, levam mais de três anos pra procurar ajuda, até mesmo assumirem que possuem ou desenvolvem essa doença. Por que cada vez mais crescem as estatísticas com tantas abordagens feitas diariamente? Ah, isso é maravilhoso, né? Eu palestro muito em empresa e faço sempre uma pergunta. Qual a principal causa de afastamento aqui na empresa? Aí eles falam, doença da mente, depressão, ansiedade, tá bom. Quantos programas de qualidade de vida vocês têm aqui na empresa? Ah, temos mais de 30, legal. Desses, quantos voltados pra saúde mental? Mais de 10, então tá ok. Agora vamos voltar a 30 anos no tempo. Saúde da mente era uma causa de afastamento? Não. Quantos programas vocês tinham? Nenhum. Nenhum. O ponto não é exatamente o que você vive dentro da empresa, mas é, de novo, é o meio ambiente que a gente tá inserido. E você não vai conseguir afastar saúde mental numa caixa, saúde física na outra. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Corpo Ativo, Mente Desperta, é do neurocientista de Harvard. E ele mostra que o nosso corpo, ele funciona exatamente integrado. Então, pessoas sedentárias, elas têm muito mais prevalência, por exemplo, de ter depressão e ansiedade. Então, as coisas estão muito conectadas. E o que eu observo hoje, Fernando, é um estilo de vida muito ruim. Então, a gente tocou aqui em alguns assuntos, excesso de tela. E a tela tá associada a alguns comportamentos que é diminuição do ciclo social. Pessoas muito na tela, têm menos amigos. Tem a pesquisa clássica de Harvard, dizendo que as pessoas mais felizes são aquelas que têm ciclos sociais, amizades mais fortes. Você tem um meio ambiente que não te dá movimento. Você tem uma alimentação cada vez pior. Então, quando você vai inserindo tudo isso, a pessoa vai ficar deprimida. A pessoa cria muita ansiedade. Você falou da mídia social. O que gera de expectativa? E aí você não tem a expectativa cumprida, que gera frustração. E aí? Então, hoje a gente tem um quadro bem triste de saúde da mente. Eu acho que é o pior hoje. É verdade. Quais são os principais fatores de risco? Como evitar e até identificar a trombose? Tem ouvido muito que tive trombose. Tive trombose. Falei, nossa... É, circulação. Circulação. A gente sempre fala que a gente tem dois corações. O coração e a panturrilha. Então, o sangue para retornar, o sangue venoso para retornar para o coração, ele depende de uma musculatura mais forte ali na panturrilha. De novo, a gente vai cair. Pô, mas você vai falar do sedentarismo de novo? Do sedentarismo de novo. É, a base de tudo. E aí você vai... A circulação era fundamental. Quando você tem um coração mais forte, pega a Fernanda Venturini, atleta. Ela ia lá fazer o exame dela, dava frequência cardíaca e repouso, 52. Por quê? Porque você tinha um coração forte, que batia poucas vezes por minuto, para levar sangue, oxigênio e nutrientes para o corpo. Agora, você pega uma pessoa absolutamente sedentária e obesa. Frequência cardíaca e repouso, 90. O que isso quer dizer? Que o coraçãozinho dela é fraco. Está sofrendo. Está sofrendo. E aí tem uma musculatura lá embaixo fraca. Então, essa circulação fica comprometida. E aí os quadros vão aumentar. Não tem como. Perfeito. O que você acha da dieta vegana? Quem é pessoas que são veganas? Você já tentou ser vegano? Eu não consigo. Eu tento incluir muito legumes, frutas, verduras na minha alimentação. E com certeza, sou um cara que se faz um recorte ali, até meus 30 anos e para cá, a quantidade de carne animal que eu como é menor. Eu também. É menor. Mas eu amo peixinho, eu amo, entendeu? Então, assim, eu acho... O ovos adoro. É, exatamente. Então, você tem inúmeros estudos mostrando que a dieta vegana, ela é uma dieta que pode trazer enormes benefícios. Claro, você precisa ter um sinalzinho de alerta ligado principalmente em relação à suplementação de B12. Mas, o estudo que eu tive acesso tem pouco tempo. 2% da população tem ali alimentação vegana ou meio vegana. Então, ainda é uma base muito pequena da população. A grande parte da população brasileira ainda tem a carne animal como a principal fonte de proteína na alimentação. Você recebeu uma notícia outra que morreu uma mulher vegana, que ela morreu de fome, né? Sério. Tá, nossa, tá rodando aí na internet. É, assim, o que eu não gosto? Pode ser da dieta vegana ou algum outro. É, quando as pessoas são extremamente radicais em relação a ela e acham que não existe outra maneira de se viver. Então, isso eu observo um pouco no grupo dos veganos, entendeu? É, o não respeitar a opção do outro. Mas, eu tenho certeza que traz enormes benefícios, mas você tem que tomar esses cuidados para estar bem nutrido. Por que beber 2 litros de água e não 2 litros e meio, 2, 3 litros? É, a gente fala muito isso, a gente falou do rim, né? A gente precisa filtrar todas essas impurezas, eliminar. Então, o corpo, a Organização Mundial da Saúde, ela fala assim, tem 4 coisinhas na alimentação que se fizer, você está indo pelo caminho muito certo. Uma, não exagerar em sal e açúcar. Segundo, mesma coisa em relação à gordura. Não exagerar no consumir gordura. Terceira, consumir frutas, legumes e verduras. Consumir fibras. Quarto, manter o corpo hidratado. Agora, tudo tem um ponto de equilíbrio. Não adianta, né, eu querer beber 3, 4 litros de água, porque quando você vai ao banheiro, quando você vai olhar, a sua urina está mais clara do que a água. É sinal de que você... Está bebendo e sabe. Exatamente. Quais são as dicas para quem precisa baixar o colesterol? Olha, tem algumas, né? É bom a gente lembrar que 75% do colesterol é produzido pelo nosso próprio corpo. Mas você... Primeiro mandamento, consuma fibras. Fibras, elas vão ser muito importantes no controle do colesterol. Depois, tem alguns tipos de fibras, as solúveis, que tem um poder bem bacana em relação a esse controle do colesterol. Então, a gente pode falar aqui da maçã, né? Pode falar do farelo de aveia, que são alimentos que são populares e que tem uma fibra solúvel muito eficiente na hora de você fazer esse controle do colesterol. Você ter alimentos enriquecidos com fitesterol, que é o colesterol de origem vegetal. Então, você consegue também com que o seu corpo absorva o fitesterol e aí acaba eliminando o colesterol, porque eles são absorvidos no mesmo lugar. Óbvio, não exagerar em alimentos ricos em colesterol e gordura saturada. Então, todos esses... Fazer exercício físico. Fazer exercício físico, porque se aumenta o bom colesterol, isso é fundamental. E o álcool, né? Que a gente tem que sempre alertar que o pessoal bebe bem. Bebe-se muito. Você é mineiro, Belo Horizonte bebe-se muito. Pô, você tá brincando lá. Todo lugar tem um barzinho. Nossa, meus amigos sempre estão no barzinho. Belo Horizonte é impressionante. Eu arriscaria que... E é o que você falou, a cultura de bar e clube de Belo Horizonte é muito grande, né? É, muito grande. Clube mesmo também. É cultural. É cultural. Fala também pra dormir bem, né? Porque hoje as pessoas dormem muito mal. Poxa. Eu costumo falar que a gente tem vários pilares no estilo de vida. E aí as pessoas sempre incluem o sono. Eu falo, não, o sono não é pilar de estilo de vida. O sono é o alicerce. Então, tem um pesquisador, ele israelense, ele é considerado o cara do sono. Chama Matthew Walker. Ele tem um livro, Por que Nós Dormimos. É espetacular. Ah, vou ver. E ele fala muito da questão do sono. Então, você sabe que quem dorme menos de seis horas, comparado com quem dorme sete horas e meia ou mais, tem expectativa de vida menor, maior prevalência de câncer, hipertensão, diabetes, ansiedade, depressão, Alzheimer. Então, o sono, ele é fundamental. O que é preocupante? Que nos últimos 40 anos, o brasileiro está dormindo uma hora e vinte a menos. E isso tem muito a ver com a tela. Isso tem muito a ver com o estímulo de luz que a gente dá até muito tarde, inibindo melatonina e outros hormônios responsáveis pela qualidade e por a gente pegar no sono. Então, você, para falar do sono, eu costumo falar o seguinte, compara você num dia que você dormiu mal com um dia que você dormiu bem. A diferença é... No dia que você dormiu mal, sua memória está ruim, você está irritado, você não tem vontade de se exercitar, entendeu? Então, nada funciona muito bem. Você se disciplinar para ter boas horas de sono com tanto entretenimento que tem hoje, é um desafio. Você precisa colocar esse limite. Quantas pessoas eu não conheço que, ah, comecei a assistir uma série quando eu vi era três da manhã e no dia seguinte você tem que trabalhar, meu. Verdade. Então, é... Eu vou falar do limão. Eu vi que você gosta muito do limão, né? Eu também adoro o limão. Eu gosto da cítrica, limão, adoro. Eu de manhã tomo limão, cúrcuma, própolis, né? Faço um shotzinho. Você também usa muito limão, assim? Desde... Quem convive comigo e sai todo almoço, toda janta, todo café da manhã, eu tomo limão. Assim, eu gosto. Basicamente, eu gosto. É bom, cara. Preparo o entichino, né? É, eu gosto. E aí, quando você fala, assim, ah, eu vou fazer um shot com cúrcuma, com própolis, são todos alimentos anti-inflamatórios, são todos alimentos que vão trazer algum tipo de propriedade. Por exemplo, você fala do limão, você tem uma vitamina C, que é antioxidante. Então, claro, você faz isso, mas aí você é sedentário, você come em excesso, você... Não vai te ajudar muito. Você me fala assim, vamos descascar mais e desembrulhar menos. Você tem que ir pra feira, você não tem que ir pro supermercado, não é muito isso? Você sabe que tem um vídeo dessa intervenção de Jaguariúna? Então, a gente fazia um vídeo toda semana na cidade e viralizava dentro da cidade. E eu fiquei de caixa de um supermercado, aliás, o único da cidade. E aí, a pessoa vinha fazer compra, de repente, ela me reconhecia, assim, e aí eu falava assim, vamos refazer essa compra. Você vai levar isso mesmo? É, eu falei, vamos refazer? E eu fazia exatamente isso que você falou. Eu dividi o carrinho, eu falava, ó, 70% produto in natura. 30% você vai comprar o seu alimento que você gosta, tal, o seu produto de limpeza, tal. Mas eu... Porque se você já leva muito mais produto in natura, que você vai descascar mais, naturalmente, em casa, é o que você vai consumir. Verdade. Agora, se já na compra você erra, fica difícil você consertar depois. Eu falo, quando você tá aqui com filhas, né, minha amiga fala, ai, mãe, mas não tem mais nada. Não tem mesmo, não vou comprar. Vai ter um pouquinho, mas Nutella, mais nova, gosta de Nutella, vai ter uma Nutella pra você comer final de semana. Mas, tá dizendo, é bom que a Júlia, minha segunda filha, já também tá toda, assim, ela tinha problema de intestino, já cortou glúten e tal, já come toda saudável. Isso é muito bom. Eu acho que, assim, não vou comparar, né, como eu fui educado, como é hoje, acho que as coisas mudam muito. Mas isso que você falou é uma coisa que era um clássico na minha casa, né? Ah, mãe, eu quero barro, tá, no fim de semana você vai ter. Você tinha as ocasiões, mas a base do negócio, a gente sabia o que era, era comida de verdade, entendeu? E, assim, eu sempre falo, eu trabalho há quatro anos coordenando um projeto de qualidade de vida numa empresa, uma farmácia, uma rede de farmácia, a maior rede de farmácia do Brasil, mais de 50 mil colaboradores. E a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei lá, uma das primeiras coisas, né, então você vai vendo os dados de saúde e tal, e me veio uma curiosidade. Quais os produtos mais vendidos na farmácia? Eu imaginei na minha cabeça o que seria. E aí eles me falaram, esquece, mano. Falei, por quê? Ele falou, os quatro produtos mais vendidos são Paçoquita Diet, Chocolate Diet, Mentos e Chiclete de Valda. Então, por que eu estou falando isso? Porque está à disposição até na farmácia, em qualquer lugar. E aí as pessoas consomem excesso. Na nossa época não era assim. Então o consumo era muito mais moderado. Verdade. Conta casos, você participou de programas fora do Brasil, né? Quais os países que você visitou? Eu fiz um documentário muito legal, porque eu acredito muito que a gente tem um tripé quando a gente quer mudar as coisas. Primeiro, educação. Então, eu fui na Finlândia, que é a educação hoje mais premiada e tal. E a base da educação da Finlândia começou a mudar em 2008, em cima de alguns estudos que mostravam que com o movimento você tem um estado de atenção maior e uma aprendizagem melhor. Então você chega numa escola lá, e a gente mostra isso no documentário, não parece uma sala de aula, porque você não tem as cadeiras, as crianças sentam em cima de uma bola, tem gente que assiste aula em pé, a professora tem alguma coisa na mão, então se eu vou perguntar alguma coisa para a Fernanda, eu jogo para você, você agarra e segura. Então você mantém uma aula muito mais dinâmica, um estado de alerta. Você tem movimento em todas as aulas de matemática, de geografia, era uma aula de matemática, o pessoal foi para o meio da neve, enfim, e aí desenhavam triângulos, quadrados, era uma aula de geometria. E eu fiquei muito pressionado. E aí entrevistei essas pessoas para falar da questão da educação. E eles falaram, mas você tem que incorporar o movimento na vida dessas crianças desde cedo. e elas vão aprender melhor. E de quebra ainda não vão ser sedentárias. Então a gente foi para lá. Depois eu queria ver uma questão do meio ambiente, que eu acredito muito que o meio ambiente mudado faz com que as pessoas forçadamente mudem. E aí a gente foi para a Dinamarca. Conversei com o prefeito da Dinamarca, que mostrou por que que hoje você tem mais bicicleta do que habitante lá em Copenhague. Por que que em Copenhague mais de 80% das pessoas preferem andar de bicicleta e a pé do que de carro? Porque o meio ambiente foi desenhado para isso. Então foi muito legal aprender tudo isso com eles. Antes de tudo eu fui para os Estados Unidos, fui lá para Harvard conversar com o médico, que é o chefe do departamento de qualidade de vida de Harvard e de saúde. Então ele estava falando que quase 80% das doenças poderiam ser evitadas se a gente tivesse um estilo de vida melhor, com atividade física, com alimentação adequada, com boas noites de sono e um controle ali das emoções. Então foi muito legal nos Estados Unidos, a gente fez, lá eu entrevistei uma neurocientista em Nova York, a Wendy Suzuki. Ela é considerada a neurocientista e ela fala muito a questão do movimento. Então ela fala assim, a criação do hábito do movimento. Essa nossa geração agora é a primeira geração que vai ter que colocar o movimento nos 20% que a gente decide. Antigamente esse movimento era incorporado no nosso dia. Na década de 80 a gente dava 10 mil passos porque dava 10 mil passos, era aquele meio ambiente. Entrevistei esse urbanista que falava do projeto das cidades, mas para mim o lugar mais legal que eu fui foi em Seul. Porque Seul é uma cidade muito grande, tipo São Paulo, tem mais de 10 milhões de habitantes. Você fala, cara, como que esses caras resolveram o pepino aqui? E aí é isso, é um projeto de qualidade de vida que envolve premiação. Então à medida que eu me engajo nos programas de atividade física, de alimentação, eu pago muito menos no meu plano de saúde, eu tenho exames que eu ganho de graça. Então você estimula que a pessoa se cuide para ter benefícios de saúde. Então eu acredito nesse tripé. Educação, meio ambiente e premiação. Perfeito. Obrigada, Márcio, adorei. Prazer, você sabe que eu sou seu fã cada dia mais. Que bom, obrigada. Se você gostou, deixe o seu like. Se quiser deixar algum comentário, será um prazer responder vocês, ou para mim, ou para ele. E espera que o próximo domingo vai ter uma entrevista nova. Beijo.